Ai ai, então tem outra coisa também Já vou adiantar a live aqui O pessoal fala o seguinte, ah é porque o Veneto Tá falando isso de um lado e isso do outro Irmão, o seguinte, eu não sou lado Nenhum, falou? Eu quero que todos se explodam Por igual, tem um conhecido meu Que era um antigo punk Velho, igual aquela música velho punk É do Garotos Podres que cantava velho punk Não lembro então Não que eu seja punk, mas eu tô falando o seguinte É Quero que todos morram e meu cabelo cresça Essa que é a verdade, então assim, eu cago Pra político, nesse canal É claro que todo mundo tem o seu viés, tem o seu jeito Eu cago pra qualquer lado E eu cago pra dono de empresa filho da puta E cago também pra funcionário vagabundo Eu já estive na posição Tanto de chefe de dono de empresa Quanto de funcionário e vi funcionário sendo Zé Ruela Entendeu? Enfim E assim Tudo tem que ir pro inferno por igual A gente alinha tudo igual Então não tem essa história Ah, porque o Veneto fez isso Por causa disso O Veneto fez aquilo porque ele é aquilo Eu sou a... Foda-se, não sou nada Eu sou o cara que tô gravando o vídeo Enquanto eu jogo Que eu não tô entendendo bem o que eu tô falando Porque eu tô jogando Então nem pensar direito o que eu tô falando Eu tô pensando Pô, valeu E eu quero que isso exploda Todo mundo Porque no final das contas Quem que se lasca é nós E quem que fica fudido sem grana é nós Entendeu? Enquanto o político tá nadando de braçada E se o cara virar presidente Não interessa se é A, B ou C ou A Puta que eu pariu O cara vai ganhar um salário Permanente por ter sido presidente uma vez Acho que esse cara tá preocupado com a vida Eu não quero que todo mundo se exploda por igual Pra começar de conversa Político não tinha que ter salário Falou? Pra começar por aí E outra Tinha que derrubar a cláusula petra de pena de morte Mas tinha que ter uma exceção Político Roubou Ou fez alguma sacanagem Pena de morte Entendeu? É isso É isso Então pra mim é por aí Então não existe esse lado pra mim Não tem lado cima, baixo Do lado diagonal, hexagonal Quero que todos se fodam por igual E que meu cabelo cresça Meu cabelinho E é isso Também tá pensando no meu cabelo Eu não coloquei ele em cena de morte não Eu punho uma outra pena Deixava o cara pobre o resto da vida dele Mas aí já envolve força externa, Magalhães Rapelo, ao menos uma chibatada Uma semana de chibata Eu ainda acho que seria do caralho Em praça pública Uma chibata Ia ser do caralho Não falta sangue no hospital brasileiro? Compregar o cara a doar sangue numa prisão Não, mas vem cá Vocês não concordam que Não tem lei de muçulmano Que funciona lá fora Que o povo usa Então usa a lei da charia Pedejamento público Pronto, resolve fácil Ia ser cada tijolada Mas foda-se É, mas eu acho que pra esse povo aí Matar é muito bom Precisa resolver uma outra coisa Não, mas é exemplo, né? Porque é o seguinte Ele passou a vida inteira Juntando dinheiro Aí tinha que expurgar o dinheiro dele Caçar o dinheiro dele tudo Exatamente E comprar tudo de balinha sete belo A verdade é que tem essa Essa pack O dinheiro do político Vai ser convertido em balinha sete belo Foda-se Também gostaria de te contar Que o Meta Machine Garage Não é só um canal de mecânica Temos quadros sobre cultura pop E nos 80 e 90 Filmes, música Quadros divertidos Podcasts, lives Quadros reflexivos Rádio retro Online 24 horas Integração com os membros Se inscreva e torne-se membro Faça parte do esquadrão E nos 80 e 90